E atenção, pra você que vai se jogar aí nos bloquinhos de carnaval e pretende beijar muito, olha, um alerta, viu? Tem doenças que são transmissíveis por meio do beijo, vamos ver aqui, pelo menos seis, tá? Os especialistas alertam a gonorreia, candidíase oral, herpes, o HPV, mononucleose e sífilis. São imagens, gente, realmente bastante fortes, que podem causar um impacto, mas a gente precisa fazer esse alerta. Então a gente vai falar ao vivo com a repórter Nájela Fernandes agora, pra trazer pra gente orientações dos especialistas em saúde bucal sobre prevenção, tratamento dessas doenças. Vamos conversar então com a Nájela, porque assim, Nájela, quem tá solteiro, quem gosta de beijar muito, não é por conta disso que vai realmente deixar de beijar, né? Só que é preciso ter cuidado, não é isso? Exatamente, Aline, muito cuidado. Como eu disse agora há pouco, no carnaval a turma costuma se jogar, mas prudência é necessária, a gente não pode deixar de lado. E você deu aí uma pequena lista de algumas doenças que podem ser adquiridas, que podem ser repassadas através do beijo, através da saliva. Mas eu te confesso que eu já fiquei sabendo aqui de algumas outras que eu não sabia e aposto que muita gente também não. Então já vou conversar com o odontólogo, o Diego Moraes, ele que vai ajudar a gente a entender de que forma, de fato, esses vírus, eles são transmitidos, falar também qual o melhor tratamento pra cada doença. Muito bom dia, Diego. Bom, como a Aline falava, no carnaval muita gente se joga. Não é preciso deixar de beijar, quem tá solteiro vai poder beijar, não é? Mas é preciso ter alguns cuidados, porque alguns vírus são transmitidos através dessa saliva. Bom dia, bom dia ao pessoal que tá assistindo a gente. Bom, primeiramente, carnaval é uma época bastante festiva, Então, só ter cuidado, bastante prevenção e ter bastante informações Pra gente poder curtir o feriado e automaticamente não ter nenhum probleminha de saúde nos outros dias, no pós-carnaval. Quais são as doenças mais comuns que podem ser transmitidas pela saliva, pelo beijo? Bom, o contato do beijo tem a troca de saliva. Então, as principais doenças que a gente tem, a gente verifica bastante, pós-carnaval ou até mesmo no carnaval, São as doenças causadas por vírus, principalmente a doença causada pelo beijo, Que é a doença do beijo, que é a mononucleose. É uma doença que, através do contato da saliva, o paciente fica bastante debilitado, Inflamação de garganta, febre, mal-estar e precisa ter o contato da saliva. Além disso, a gente tem a herpes, que já é uma doença que tem a característica de ter bolinhas na boca E automaticamente a gente já fica com aquele receio. Além disso, também a gente tem as doenças gripais, que são HN1, resfriados, covid. E, além disso, outras doenças que podem acometer o paciente, o folião que vai custar o carnaval. Essas doenças que você acabou de citar, todas elas têm cura, têm um tratamento específico? Qual a duração delas no organismo, no corpo da pessoa? Bom, essas principais doenças virais, a gente tem quase todos os tratamentos. Tirando algumas que são transmitidas através das ISTs, ou seja, das infecções sexualmente transmissíveis, que têm um tratamento específico. Mas a doença do beijo, a herpes, os resfriados, todas têm tratamento. Em relação à questão do diagnóstico, de como é que vai acontecer o percurso da doença, o paciente precisa perceber, se atentar-se às informações, de verificar se tem algum problema de mal-estar, se teve algum contato através do beijo, a troca de saliva, alguma doença, para poder justamente procurar um profissional de saúde e fazer o tratamento específico, que quase em sua totalidade tem tratamento e o paciente tem uma cura. Agora, Aline, deixa eu chamar a atenção também, porque a gente está falando aqui muito de beijo, não é? E eu conversava com o Diego, ele estava me explicando que algumas pessoas, durante a festa, acabam dividindo ali o mesmo copo para beber. E isso também é arriscado. As mulheres, por exemplo, que costumam dividir a maquiagem, o protetor labial, o batom. Diego, tudo isso é arriscado? Tudo isso é altamente arriscado. Aquele brilho, aquele glitterzinho que você passa sem querer, ao redor da boca, o gloss, o protetor labial, algum lenço para poder fazer a higienização do rosto, isso tudo é forma de contaminação, caso você esteja com o paciente infectado. Você precisa se atentar a isso, não compartilhar copos, não compartilhar bebidas que precisam levar até a boca, não compartilhar, principalmente, esses itens de higiene pessoal. Quando você não conhece a pessoa, ou quando você tem aquele contato pouco, entendeu? Com a pessoa que você vai, em si, ter a troca de saliva, que no caso é o beijo, entendeu? Ultimamente, as pessoas têm se preocupado mais com as síndromes gripais, até por conta da Covid-19. Então, o ideal é sempre estar higienizando as mãos também, vai para a festa, leva aquele álcool em gel na bolsa? Isso. Álcool em gel, acho que todo mundo acabou se acostumando com ter isso na boca, então é um item indispensável, levar lenços para poder fazer a higienização do rosto, evitar passar mão ao redor da boca, evitar, como eu já falei, compartilhar objetos pessoais, caso você não tenha o conhecimento de quem você está por perto. E também, no caso da gripe, H1N1 e Covid-19, a melhor forma é a prevenção. Se caso você se acometa dessa doença, dessa infecção viral, se estiver vacinado, as estomas são bem básicas. Então, basicamente, levar-se até aquela intenção, cuidar das informações para não correr e não estragar seu carnaval, que eu acho que dá para curtir, dá para aproveitar o feriado, dá para pular bem e ter saúde. Obrigada, Diego. E ótimo carnaval para você. É isso, Aline. Aposto que muita gente ficou até surpresa com algumas doenças que a gente destacou aqui, que podem ser transmitidas através do beijo. Então, atenção, beijoqueiros de plantão. Carnaval já chegou, hein? Mas a prudência tem que acompanhar durante as festas. Aline. Obrigada. Obrigada.